Fala galera do bem! Aqui é o engenheiro Luiz Alberto e eu estou fazendo mais um vídeo para o nosso Guia Solar. Eu vou falar um pouco do que significa para mim a marca de 1 gigawatt que o Brasil chegou nessa última semana em geração distribuída. Pessoal, vou falar um pouco hoje então sobre o que significou essa importante marca que a gente chegou no mercado de geração distribuída, 1 gigawatt de potência instalada e mais de 80 mil conexões instaladas no Brasil e adequadas à resolução 482 de 2012. Na realidade esse foi o grande marco da geração distribuída no Brasil. A partir de 2012 com o sistema de compensação ajustado a gente conseguiu implementar a geração distribuída com todo o foco aqui no Brasil. Mas ela só efetivamente cresceu a partir de 2015 com o aumento das tarifas de energia e também com a diminuição dos preços dos sistemas fotovoltaicos. Só para vocês terem uma ideia, hoje desses 1 gigawatt que a gente fala de geração distribuída, mais de 85% é da fonte solar, é da fonte solar fotovoltaica. Então, naturalmente não tenho como diferenciar esses 1 gigawatt da expansão da geração fotovoltaica no Brasil. Isso ocorreu fundamentalmente porque nos últimos 10 anos, esse tipo de material, esse tipo de equipamento, diminuiu o seu preço no mercado em mais de 80%. Isso foi fundamental para a democratização da solução. Outro ponto muito relevante que a gente tem que falar é que aqui o Brasil é um país com potencial de recurso solar gigantesco. Nós temos índices muito grandes em algumas regiões. Em outras que não são tão grandes esses índices de radiação solar, nós temos uma tarifa de energia muito cara também. Então, toda essa combinação tornou os projetos cada vez mais rentáveis e mais viáveis. Com isso e com a expansão do crédito, o boom da energia solar começou a ocorrer a partir de 2017, onde os números de conexões crescem a cada ano em números muito grandes, números muito superiores aos dos primeiros anos da resolução. Só para vocês terem uma ideia, nesse ano, até junho, a gente já tem praticamente a mesma marca de todo o ano passado. Então, praticamente todo o ano está dobrando o número de conexões e o número de sistemas instalados fotovoltaicos. Só para vocês terem uma ideia de quanto é importante hoje a geração distribuída, que o seu potencial de 1 gigawatts é praticamente 1% ou 1,5% da demanda solicitada no período de ponta. Qual é o período de ponta hoje no Brasil? O período de ponta no Brasil hoje é às 15 horas. Nós tivemos uma mudança com relação ao comportamento da energia. Consequentemente, nesse momento, às 3 horas da tarde, nós temos energia solar abundante e isso contribui significativamente já para o nosso sistema elétrico. Então, hoje, realmente, a energia solar e a energia distribuída não tem só um papel local, tem um papel macro energético muito importante dentro do Brasil. Querendo ou não, 1 gigawatt significa muita energia e significa muito menos dependência do sistema elétrico interligado. Bom, nós temos grandes desafios ainda pela frente. Primeiro, e eu vou destacar muito, é a questão da conexão de sistemas na distribuidora. Se nós pegarmos e cruzarmos dados de comercialização de sistemas com dados de conexão, a gente vê que apenas 37% está conectado efetivamente. Isso significa o quê? Se nós temos aproximadamente 1 gigawatt de energia efetivamente cadastrada, homologada na ANEL, significa que, no mínimo, a gente tem mais 1 gigawatt no telhado sem ainda a devida conexão. Então, nós temos um grande problema ainda a superar, que é esse relacionamento com as distribuidoras, que é também a profissionalização e o amadurecimento técnico dos profissionais que trabalham nesse setor fotovoltaico. E, por fim, um dos grandes desafios que a gente tem é a mudança da regulamentação 482. Até nós vamos fazer um vídeo já na sequência para falar para vocês das novidades que isso vai acarretar para nós que trabalhamos com geração distribuída. No entanto, essa insegurança, essa possibilidade de mudança, ainda é um grande desafio para a expansão do setor fotovoltaico. Acredita-se que, com a mudança, nós teremos um certo receio dos investidores em aderir à instalação fotovoltaica, e esse mercado pode dar uma freada. Mas isso também não é uma certeza. Até porque não está bem claro se a mudança vai ocorrer e em que modos ela vai ocorrer. Então, é muito importante hoje, para o amadurecimento e para a continuidade da expansão da geração distribuída, que nós tenhamos um ambiente regulado, com uma segurança jurídica para quem já investiu, e também com uma possibilidade para aqueles que ainda não aderiram, fazer o investimento e terem a tranquilidade que isso vai retornar e vai ser um bom investimento para a sua empresa, enfim, para a sua residência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo, sobre o que significa essa marca tão importante para nós, de 1 gigawatt em geração distribuída. São mais de 80 mil conexões aqui no Brasil. Isso é um marco, é um marco muito importante para nós, é um marco que realmente nos enche de orgulho e nos motiva a cada dia estar trabalhando mais. A gente ama isso aqui, a gente ama a geração distribuída, a economia compartilhada, e eu tenho certeza que se a gente conseguir manter essa pegada, nós vamos ter um Brasil cada vez mais livre, mais independente, e sem esse grande monopólio que é a energia elétrica aqui no Brasil. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no nosso canal Guia Solar, você vai ter muita informação legal, o que está ocorrendo, os bastidores desse mercado de geração distribuída, está crescendo muito, tem muita oportunidade para empreender também. Então curte lá o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e fique atento a todas as novidades do setor fotovoltaico. Um grande abraço!